Ei, tem noite de balão, galera! Vamos subir, vamos subir! Vai começar nossa fogueira, nosso balão vai incendiar Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar Vai começar a brincadeira, e nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai, eu quero te namorar Faz teu pedido a São João, faz meu filha, entrega teu coração Eu te canto, eu te faço, eu te toco esta canção Vai, vai, eu te faço, eu te faço, eu te toco esta canção Deixa a poeira subir, deixa pingar suor Vem se envolver nessa dança, hoje aqui ninguém se cansa de dançar nesse forró Deixa a poeira subir, deixa pingar suor Nesse chamego danado, tô ficando ouro e sábado Coração bate sem dó Só dá nós dois, no salão agarradinhos Chamego monta, o corpo roçando no meu E a gente sai do salão, tô escondidinho Bem de mansinho, vou roubando um beijo teu E aí o nosso sangue esquenta, queima igual pimenta e faz a gente acender E a gente fica a noite inteira pensando besteira até o sol nascer E aí o nosso sangue esquenta, queima igual pimenta e faz a gente acender E a gente fica a noite inteira pensando besteira até o sol nascer Com você, marmosa! Ei! Ô minha gostosinha, quer ver o que? Me dê! E tá todo mundo balançando Já não dá mais pra esconder Quando ela dança, me faz tremer Arrepia a espinha Danadinha, me dá, me dê Quer ver eu querer me dê? Me dá, me dê Me dá, me dê Me dá, me dá, me dê Quer ver eu querer me dê Me dá, me dê Quer ver eu querer me dê Me dá, me dá, me dê Quando ela dança, sem me dar bola A minha safona chora, peço pra morrer Sua festinha, vem ser minha Danadinha Canta forte a mesa Quer ver eu querer me dê Me dá, me dê Eita, noite de balão, galera Vamos subir Vamos subir Vai começar a nossa fogueira Nosso balão vai incendiar Nosso balão vai Nosso balão vai Nosso balão vai estourar Nosso balão vai Nosso balão vai Nosso balão vai estourar Vai começar a brincadeira